Um balancete não é uma demonstração financeira. Um balancete é um quadro que nós usamos na contabilidade, um quadro contabilístico, onde nós temos todas as contas que foram movimentadas pela empresa, bem como os movimentos a débito, os movimentos a crédito, por cada conta sequencial, as contas são sequenciais, conforme o código de contas, e os pedidos saldos, saldo devedor ou saldo credor. Nós partimos de um balancete de verificação, no dia 31 de dezembro do ano N, e depois fizemos uma série de lançamentos de regularização, lançamentos de retificação, que estão na base do encerramento anual das contas. Fizemos lançamentos relacionados com acréscimos e diferimentos, fizemos lançamentos relacionados com as provisões, com as depreciações para os ativos fixos tangíveis e as amortizações para os ativos intangíveis, fizemos também o reconhecimento de determinadas perdas por imparidade, entre outros lançamentos que nos permitiram, assim, proceder aos chamados movimentos de retificação ou de regularização. E do balancete de verificação, alcançamos, assim, um novo balancete, que é o balancete, efetivamente, retificado. O balancete retificado, ele evidencia, além dos efeitos das operações realizadas pela empresa durante o período, evidencia o efeito dos lançamentos de regularização. Isso é bem visível agora nas contas de gastos, não é? Porque nas contas de gastos, nós temos apurado o custo da mercadoria, temos, nomeadamente, nos gastos de depreciação e amortização, as depreciações dos ativos fixos tangíveis, já constantes, 132 mil euros, as amortizações dos ativos intangíveis, 100 mil euros, temos aqui visível já o impacto das perdas por imparidade, que registramos nos clientes, nos inventários, nos ativos fixos tangíveis e intangíveis, as provisões, portanto, já patentes aqui neste balancete, que é um balancete que teve como início, ponto de partida, um balancete de verificação, mas agora está transformado num balancete retificado, uma vez que já contempla os efeitos dos lançamentos de regularização. E as contas de gastos, obviamente, apresentam-se aqui com movimentos a débito, porque as contas de gastos vão-se debitando ao longo do ano, e as contas de rendimentos apresentam-se aqui com valores a crédito, tirando aqui a questão das devoluções das vendas, que aparece ali a débito, porque as contas de rendimentos, naturalmente, vão-se creditando ao longo do ano. E agora estamos preparados, como temos um balancete retificado, portanto, estamos preparados para elaborar a demonstração dos resultados da empresa, onde vamos ter patentes, os rendimentos do período, os gastos do período, os rendimentos e os gastos são reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do recebimento ou do pagamento, a demonstração dos resultados baseia-se no pressuposto do acréscimo, e na base desse pressuposto, e assim usamos os tais acréscimos e diferimentos anteriormente, vamos elaborar definitivamente a demonstração dos resultados desta empresa e apresentar os seus vários resultados contabilísticos. A demonstração dos resultados vai tomar como ponto de partida as vendas e os serviços prestados. E para as vendas e serviços prestados, o nosso foco será na conta 71, venda de mercadorias, e na conta 72, prestações e serviços. No balancete retificado, começamos com a conta 71, vendas de mercadorias, o seu saldo credor, vamos-lhe retirar o efeito das devoluções de vendas, na verdade foram devoluções de vendas realizadas por clientes, e temos que ter as vendas líquidas, ou seja, as vendas menos as devoluções, menos descontos e abatimentos, mas aqui não existem, portanto, consideramos apenas a dedução respeitante à devolução das vendas. E vamos somar a isto as prestações e serviços, a empresa faturou, ao longo do período, três tipos de serviços, e portanto, os 7.189.000 deduzidos de 95.000 euros das devoluções, e temos assim as vendas líquidas das devoluções, sumando os valores das prestações e serviços, temos ali 10.525.000 euros de volume de negócios desta empresa, vendas e serviços prestados. A empresa obteve ainda subsídios à exploração, visível, obviamente, no balancete retificado, porque logo a seguir, eu disse que os balancetes aparecem com as contas pela sequência numérica, e logo a seguir, temos os subsídios à exploração provenientes de entidades públicas, isto é considerado um rendimento para a nossa entidade, e é aqui já contemplado na demonstração dos resultados, temos mais 75.000 euros ao nível dos nossos rendimentos. E agora, vem os gastos. O primeiro gasto relevante para esta empresa é o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas. No balancete retificado, agora o nosso foco vai para a conta 61, logo a primeira conta de gastos. Foram 6.500.000 euros de custo das mercadorias vendidas. Então, este valor contempla ali a demonstração dos resultados. É um gasto. Depois, temos os gastos respeitantes aos fornecimentos e serviços externos. O foco agora é na conta 62. Fornecimentos e serviços externos. Nomeadamente, no seu desenvolvimento em subcontas, os serviços especializados de 90.000, os materiais de 171.000, energia e fluidos de 275.000, deslocações estadas e transportes de 24.000 e, por fim, 190.000 euros de serviços diversos. Portanto, tudo junto foram 750.000 euros de fornecimentos e serviços externos. Seguidamente, temos os gastos com o pessoal. Ora, dentro daquilo que são os gastos com o pessoal, esta empresa e agora foco total para a conta 63, temos as remunerações dos órgãos sociais de 298.000 euros, as remunerações do pessoal de 925.000 euros, os encargos sobre remunerações, aqui tem a ver com a parcela da segurança social que é custo para a empresa, 290.000 euros, no fundo, são 23.75 das remunerações que a empresa tem que assumir como custo, e ainda seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais, que também está aqui dentro dos gastos com o pessoal, e portanto, tudo junto, 1.607.000 euros de gastos com o pessoal. Depois temos imparidades de inventários. Vamos ver aqui qual o valor. Balancete retificado, área das imparidades, conta 65, perdas por imparidade, muito concretamente em inventários, 100.000 euros. Esta perda por imparidade no inventário foi reconhecida, conforme nos recordamos, relativamente a um conjunto de mercadorias que a empresa possui, com um determinado custo de aquisição acima do valor líquido realizável, e portanto, há aqui uma potencial perda, estamos a vender abaixo do custo de aquisição dessa mercadoria e justificamos ali o reconhecimento de uma perda por imparidade, pelo teste de imparidade que foi feito àquele lote, àquele conjunto de mercadorias. Agora temos a imparidade de dívidas a receber. Aqui está relacionado com a questão de clientes e temos efetivamente um determinado cliente em mora, dívida de 50 mil euros, já fizemos uma série de diligências, conforme eu estive a explicar, não recebemos deste cliente, vamos reconhecer uma perda por imparidade no valor de 50 mil euros, claro que isto depois vai ter tudo consequências fiscais, mas mais à frente estudaremos todas as implicações fiscais que advém desta matéria. Agora temos as provisões e esta empresa teve ali o reconhecimento de provisões. Foco agora na conta 67, as provisões reconhecidas no período. Foram 80 mil euros de provisões para garantias a clientes ou de garantias a clientes e 90 mil euros de provisões processos judiciais em curso. Tudo junto alcançamos 170 mil euros em provisões. Agora, nos outros rendimentos, que é o que vem a seguir, não é? Dentro daquilo que nós temos nesta empresa, outros rendimentos, balancete retificado, aquele balancete que eu já confio porque não vou fazer mais movimentos nenhuns e posso assim ter aqui os meus rendimentos e os meus gastos definitivos, nos outros rendimentos eu tenho aqui um conjunto de valores. Desde rendimentos suplementares, mais alienações, esta conta 7871 foi uma mais-valia contabilística que nós apuramos pela venda de um ativo fixo tangível, mais diferenças de câmbio favoráveis e portanto tudo isto totalizou 129.400 euros. E agora temos os outros gastos e o que temos nós nos outros gastos vamos ver no balancete retificado. Classe 6 temos 2 aqui em outros gastos impostos e outros e portanto os 2 somados dá um valor negativo de 3.700 euros. Estamos em condições de calcular o primeiro grande resultado contabilístico desta empresa. As suas vendas e serviços os subsídios à exploração menos todo este conjunto de gastos que estamos agora aqui a considerar mais os outros rendimentos menos os outros gastos forma-se o chamado EBITDA da empresa. EBITDA é um resultado contabilístico que se denomina por EARNINGS Before Interests Taxes Depreciation and Amortization ou seja nada mais é que um resultado contabilístico antes de considerar a componente dos juros antes de considerar a componente dos impostos antes de considerar a componente das depreciações e das amortizações é um resultado contabilístico aqui nesta área da exploração mas que ainda não considera o impacto a dedução que vai ter agora ao nível de depreciações de amortizações de juros e do próprio imposto e por falar em depreciações e amortizações é o que vem já a seguir e vamos agora deduzir as depreciações que foram reconhecidas este período em relação aos ativos fixos tangíveis e as amortizações reconhecidas este período em relação aos ativos intangíveis e portanto as depreciações e amortizações balancete retificado concentram-se aqui e na conta 64 gastos de depreciação e amortização aqui temos os ativos fixos tangíveis de 132 mil euros e os 100 mil euros de um ativo intangível este ativo intangível foi um programa de computador que tinha costado 300 mil euros um software e está a ser depreciado a 33% ao ano e portanto cifrou-se ali neste ano neste período porque gastos e rendimentos são do período em causa e portanto tudo junto 232 mil euros e agora as imparidades em investimentos depreciáveis e amortizáveis ou seja imparidades que foram reconhecidas em ativos fixos tangíveis ou em ativos intangíveis vamos ali ao balancete retificado conta 65 perdas por imparidade e temos de facto em ativos fixos tangíveis 47 mil euros reconhecidos este período e 12 mil euros em relação a imparidades em ativos intangíveis tudo isto constitui aqui uma componente de gastos na demonstração dos resultados e portanto agora estamos em condições de obter um novo resultado contabilístico que é o EBITDA considerando agora o impacto que tem as depreciações e amortizações e as próprias perdas por imparidade que lhe vão somar mas ele é fortemente robusto 1 milhão 680 mil euros as depreciações e as perdas de imparidade portanto aqui relativamente a esta atividade de investimento da empresa as depreciações e amortizações 1 milhão 327 mil e 700 continuamos agora com um EBIT o EBIT é o próximo resultado contabilístico que obtivemos EBIT Earnings Before Interests and Taxes ou seja um resultado contabilístico da empresa mas antes do imposto antes dos juros e por falar em juros vem já agora agora vai-se centrar aqui a atividade financeira da empresa e o quanto ela vai consumir ali o EBIT vamos ver então temos os juros e rendimentos similares obtidos primeiro lá obtidos ou seja vai reforçar o resultado anterior que é um rendimento vamos ver se temos conta 79 será que esta empresa conseguiu obter alguns juros conseguiu de outras aplicações de meios financeiros líquidos são aplicações financeiras que a empresa tem e que geraram 5.340 euros de juros é um rendimento reforça o resultado e agora quais foram os juros que efetivamente a empresa suportou bom se a empresa suportou virá como valor negativo e portanto é um gasto temos ali os gastos de financiamento esta empresa tem empréstimos e este ano concreto suportou 48.900 euros de juros vem ali o valor a débito claro juros suportados 48.900 euros bom é um valor que vai efetivamente diminuir ali os resultados da empresa mas não muito ou seja a soma algébrica que fazemos agora considerando com ponto de partida o EBIT e o resultado financeiro da empresa que acaba por ser negativo não é juros obtidos menos juros suportados mas de tudo isto resulta o nosso resultado antes de impostos de 1.284.140 e seguidamente temos que calcular o IRC da empresa foi calculado o IRC da empresa efetivamente já aqui temos a informação do IRC desta empresa é de 325.000 euros e se retirarmos ao EBT ou seja o resultado antes de impostos da empresa se retirarmos o valor do imposto obtemos o resultado líquido período 959.140 o resultado líquido período vai já fazer link ao balanço porque nós sabemos que o balanço na área do capital próprio o resultado líquido do período é aquele que vem diretamente da demonstração dos resultados e já fica ali no balanço o resultado líquido do período para nós não nos esquecermos dele já fica ali para quando estivermos a construir o balanço desta empresa já fizemos ali a ligação entre a demonstração dos resultados e o balanço e que tem a ver com o resultado líquido do período agora qual é a taxa efetiva de IRC desta empresa vamos ver a taxa efetiva de IRC de uma empresa nada mais é que o valor do IRC aqui 325 mil euros mas tem que ser em modo tem que transformar em positivo que não vou ter obviamente uma taxa negativa a dividir pelo resultado antes de impostos esta empresa tem uma taxa efetiva de 25.31% que é superior às taxas nominais que estão consagradas no código do IRC uma grande empresa paga 21% de IRC eventualmente mais um e meio de taxa de derrama sobre o lucro tributável e uma pequena e média entidade uma small mid cap até aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável 17% e tudo o que seja acima de 50 mil euros 21% o excesso mais a derrama de um e meio e depois também temos as tributações as taxas de tributação autónoma que no módulo do IRC vamos aprender a calcular o IRC de uma empresa na base do código do IRC A razão pela qual a taxa efetiva da empresa é maior que as taxas nominais advém do facto de que a taxa nominal a taxa que está consagrada na norma no código do IRC não se aplica não se aplica ao resultado contabilístico da empresa este resultado contabilístico final 1.284.140 que é o EBT o chamado resultado antes de impostos todos os rendimentos menos todos os gastos da empresa contabilizados de acordo com os critérios contabilísticos eles agora vão ter de ser corrigidos vamos ter que fazer aqui uma passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal e isso implica que tínhamos de fazer uma série de cálculos para calcular o imposto estimado do período vamos partir do resultado contabilístico depois vamos fazer uma série de correções fiscais umas a crescer outras a deduzir e vamos obter o determinado lucro tributável que é aquele sobre o qual efetivamente se aplicam as taxas nominais e esta a razão pela qual a taxa nominal é bastante diferente da taxa efetiva porque a taxa nominal ela incide sobre a matéria coletável que por sua vez pressupõe um caminho a fazer de correções de âmbito fiscal com base no código do IRC e vamos aprender no curso a fazer todo este caminho que vai culminar com o preenchimento da declaração modelo 22 eu aqui pressuponho que a empresa fez esse caminho que calculou os 325 mil euros com base na aplicação das taxas nominais sobre a matéria coletável e aquilo que nós chegamos a aquilo a que se chega à conclusão é que essa base sobre a qual incidiu a taxa nominal era superior ao resultado antes de impostos claro por isso é que a taxa efetiva acaba por ser bastante superior à taxa nominal porque houve um caminho a percorrer e chegamos a uma base fiscal superior àquela que estava para efeitos contabilísticos temos então na demonstração dos resultados e para concluir esta apresentação os resultados contabilísticos calculados aqui o EBITDA da empresa o primeiro grande resultado aqui nesta área operacional da exploração da empresa depois as depreciações e as amortizações e as imparidades nos investimentos depreciáveis forma-se o EBITDA o chamado resultado operacional da empresa depois vem toda a área financeira juros suportados juros obtidos aqui mais suportados que obtidos tivemos um resultado financeiro negativo perfeitamente normal isto é uma empresa que não tem como objetivo obter juros até conseguiu bastante para aquilo que é o normal esta empresa está a ser financiada através de uma empréstimo à banca é perfeitamente normal que tenha mais juros suportados do que obtidos até seria normal só ter juros suportados e depois temos o resultado antes de impostos o imposto que foi calculado sobre um outro resultado que é o chamado resultado fiscal e não contabilístico e o resultado líquido do período que fez imediatamente link ao balanço na área do capital próprio agora vamos fazer seguidamente a construção do balanço desta empresa já temos o resultado líquido mas vamos ter novamente que pegar no respectivo balancete da empresa para assim fazermos agora a construção do balanço da empresa onde vamos pegar nos ativos no capital próprio e no passivo e assim construir o balanço que vai obter a equação fundamental o ativo tem que ser igual ao capital próprio mais o passivo muito obrigado por ter assistido este vídeo até ao próximo